Olá, crianças e crianças. Como vocês estão? Boa tarde para o primeiro ano aí. Então vamos para a nossa atividade de hoje. Para quem não está indo à escola, tá bom? Quem está indo vai fazer com a teacher ali na sala de aula. Então primeiro nós vamos colocar a data, caderninho. Eu vou compartilhar a telinha em branco com vocês. Certo? Vocês podem colocar a data de hoje, né? Sexta-feira, então, setembro, o mês de hoje, setembro. E hoje é dia 3, né? RD, vou pôr o RD em minúsculo, que significa o terceiro dia, né? Do mês de setembro. 30, terceiro. E 2021, 2021. Teacher Carla. Mais para baixo, English Class. Aula de inglês, tá bom? Então, certo? Então, essa é a data que vocês vão colocar no caderninho, ok? Então, eu vou passar para frente para não ficar muito demorado. Caso vocês ainda não tenham copiado, dá um pause aí no vídeo. E pausa um pouquinho para poder copiar a data, certo? Então, vamos lá. A nossa atividade de hoje é sobre the face. O rosto, tá? As partes do rosto, the face. Então, nós temos aqui, ó. O que é isso? Uma orelha. A orelha em inglês, ear. Então, ó. Ear. Orelha, ear. Duas ears, né? O plural, mas orelha, então. Ear. O cabelo. Hair. Hair. Repitam com a teacher. Hair. Então, ó. Repitam ear e hair. Depois vem o nariz, o nose. Então, repitam com a teacher. Nose. Aí vem a mouth. A boca. A mouth. Boca. Repitam. Mouth. Mouth é a boca. E o olho. Ai. Ai, professora. Teacher, parece que você tá chorando. Não. Olho em inglês é eye. E os dois, né? O plural, eyes. Ok? Então, vamos para a nossa atividade. É a sua vez. Você vai completar o rosto do bonequinho. Então, o que que a gente vai fazer? Primeiro, vocês vão recortar as partes. O hair, se for girl, menina. Ou esse hair, se for boy. Tá? Vai pintar. Vai recortar. E depois, os eyes. Vai pintar e recortar. A mouth. E o nose. Ok? Ai, vai pintar. Depois vai recortar e colar aqui na face, no rosto. E vai colocar os nomes. Então, por exemplo, vai colocar o hair, o cabelo. Vai escrever aqui hair. Tá? Depois vai colocar os eyes. Os olhos. Vai escrever eye. A orelhinha já tem, né? Ai. Escreve ear na orelhinha. O nose. O nose. O nariz. Vai colocar aqui nose. E a mouth. A boca. Se você não puder imprimir, o que que vocês vão fazer? Desenhar o rostinho de vocês bem grande na folha do caderno, tá? E vai desenhar as partes da face, certinho. E vai escrever igual aí. Então, hair, eye, nose, mouth e ear. A ear já tá, né? Mas vocês desenham a ear. Ok? Então, quem não puder imprimir, vai desenhar. Tá bom? E aí, eu espero a atividade de vocês. Certo? E também tem a musiquinha. Depois, se vocês quiserem cantar. Head, shoulder, knee, toes, knee, toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Aí vem a parte do rosto, né? Eyes, ear, mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, tá? Aí vocês vão fazer, ok? Então, quem puder imprimir, pinta, recorta, cola e escreve. Quem não puder, desenha the face. Ah, face da teacher com a marca da mask, da máscara. Então, desenha a face e faz o hair, a ear, eye, nose e mouth, tá bom? Certo? Então, depois tira uma foto e coloca lá no nosso álbum, tudo bem? Então, a teacher vai ficar esperando, tá? Então, see you. Bye, bye.